São 525 anos de alma e devoção a uma causa. Vem algumas pazes que todos se formem e aprendem, se a gente não quiser, vamos nos rir e provar. Enquanto houver estado a agradar, a gente vai continuar, enquanto houver estado a agradar. Enquanto houver estado a agradar, enquanto houver estado a agradar. Obrigada. 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 Obrigada.